O que tu fez é de mim florecerá E até a gente emite mais uma dancinha E os poços e os nariz dentro do teu coração Cheios de águas e mais para sempre serão Se eu for a poder, não há por mim Os dinos do espírito estão passando por aqui É uma calidação, se eu for a glória de hoje É uma calidinha, se eu for a glória de hoje É uma calidinha que eu perdi Não há como impedir Hoje é dia de poder Eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo Eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo Aleluia, come sua cabeça Tem alguém afastado ou afastada